Um certo tempo pra cá, meu sofrimento é bastante Eu não posso me esquecer, é de uma linda estudante Eu hei de sofrer por ela, morena cor de canela Não me esqueça o seu sembrante E os seus cabelos compridos, ela é bem diferente E os seus olhos são fingidos, me ferem completamente Quem já foi meu bem querer, hoje só me faz sofrer Perdi para internamente Ela diz que me amava com toda sinceridade Suas juras e seus agrado, foi somente falsidade O meu tempo foi perdido, hoje estou desiludido Sentindo a marca saudade Eu não quero mais amar, pretendo viver sozinho Dessa mulher do meu sonho, eu perdi os seus carinhos O mundo ficou tão triste, pra mim nada mais existe A não ser este meu fim 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 O meu fim